E aí, pessoal! Beleza, galera? Tudo certo? Tio, aí ó! Hoje a gente vai estar jogando com uma rosa druida. Eu vou deixar ela assim porque ela é muito maneira assim, com essa máscara. Quem que falou? Acho que é só. Ela é uma rosa tóxica, né? Oh, chatão! Chegou com essa porcaria aqui, enchendo o saco, mano! Virou uma cabra! Não deu. Ai, caramba! Não, era isso que era pra fazer, mas tudo bem. Ah, acho que é esse papagaio que tá me dando dano, né? Porque esse tiro do papagaio, ele parece qualquer coisa, menos um tiro de drone, né? É um tiro diferente. Existe! E aí E aí E aí E aí E aí Dá um lag aqui, nervoso. O cara vai para frente, vai para trás. Não dá para saber onde o cara está indo. Time! Vamos acordar, time! Vamos! Caramba! Sério que eles dominaram, mano? Esse time está fazendo o que, cara? Assim, tudo bem dominar, mas tão rápido assim, cara. É uma cabrita, vira? Olha, você ganha o dobro de ponto, derrubada de cabra. Nossa, que geração ruim, mano. Não matou o cara na frente dele. Ah, conseguiu ali. Vamos ver. Meio do gomela aqui, mano. Qual é? Vamos ver esse tempo aqui. Não tá errando os tiros? Não tá demorando tanto pra matar o cara? Nossa! Tem muito zumbinho, tá um saco jogar isso aqui. Só tem gente jogando zumbinho. Não tem outra opção? . . . Esses casacos marrotos estão aqui, quase dominando o bagulho. Música 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 Perderam os zumbis Música 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 Música